Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer no momento estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito aqui da promoção da Estrela de Prata juntamente com a Social 2 Brasil. Então fiquem aí até o final que vocês vão gostar. Pessoal, o Chumbos Estrela de Prata está lançando dois modelos de chumbo, chumbo 5.5, diabolô de 0.8 gramas, destinado a carabinas de mola de baixa potência, tá bom? Então atira muito bem com carabinas até de 120 metros por segundo, então atira muito bem o 0.8. E também tem o 0.9 destinado a carabinas com mais potência ainda, mas os dois chumbos vai muito bem o PCP, mesmo PCPs com magazine, tá? Então entra bacana, você vai ter um bom resultado, são chumbos bacana. Mas vamos falar um pouquinho a respeito destes chumbos em especial e da promoção da Social 2 Brasil. Eu conversei com eles, eu falei, olha, nossos clientes, eles querem, eles pedem chumbos baratos, bons, que possam atirar à vontade a um custo muito baixo. Eles querem atirar, eles querem sentar lá, atirar, sentar o dedo e pau e pau e pau. Então, para isso, eles fizeram esse modelo de venda com a gente. Então a gente vende o quilo. Na verdade, pessoal, não é o quilo, tá? É 900 gramas. Eu vou corrigir isso aí, porque no meio de anterior eu falei que era um quilo, mas não é. É 900 gramas, tá? Então vai numa caixa com 900 gramas de chumbinho. E vou falar uma coisa para vocês. Se vocês entrar no mercado livre lá e fazer um filtro lá para o chumbo mais barato, esse ainda fica mais barato. Para vocês terem uma noção que nessa configuração de venda fica muito fácil e muito bom de você comprar. Então vale a pena sim. Então na compra de uma caixa de chumbinho 5.5 milímetros, você vai levar 900 gramas de chumbinho, que vai dar aproximadamente, olha só, no ponto 9, vai dar quase mil chumbinho. E no ponto 8, vai dar 1.125 chumbinho. Isso é aproximado, tá bom, pessoal? É aproximado. Mas é mais ou menos isso daí. Dá 8 centavos por chumbinho. É muito barato. E essa promoção foi feita para vocês. Então na compra desse pacote, né? Nesse 900 gramas de chumbinho, nesse pacote de 900 gramas de chumbinho, vai te dar direito a um cupom no qual você pode concorrer a uma caçadora ou qualquer outra carabina de PCP que a gente esteja disponível, tá? Então você vai ganhar um número lá, você vai concorrer. Isso é bacana ainda, né? Mais bacana. Além de você adquirir um chumbo barato, bom, né? Que você pode usar à vontade, você ainda concorre a uma caçadora, uma Tiger, o modelo que você desejar. Tem uma enquete aqui no YouTube que você pode decidir qual que você deseja concorrer. Tá bom, pessoal? Independente de valor. Para mim, eles mandaram 3 kg de cada. Por isso que eu coloquei aqui. Então vieram os pacotinhos e coloquei tudo aqui, ó. É claro, pessoal. Vou falar uma coisa para vocês. É claro que vocês vão achar um ou outro chumbo deformado, amassado. Isso em qualquer fabricação desse custo de 9 centavos. É claro que você vai achar isso aí. Até chumbos de qualidade superiores, você vai achar alguns deformados ou alguns amassados. Mas pela quantidade que vem, é insignificante. E tem aqui também o ponto 8 que vem mais chumbinho ainda num pacote. Então eles mandaram 3 kg. Aqui nessa caixinha aqui tem 3 kg de chumbo. Nós vamos começar a fazer vídeos para vocês desses chumbinhos aqui nessa caçadora aqui. Essa aqui é uma caçadora com uma válvula regulada, com saída de 100 bar, cano de 24 polegadas. Não é cano de slug, é um cano normal, tá? Aqui é uma lunetinha. Então logo a gente vai começar a fazer vídeos aí de destruição. Vídeos de agrupamento para vocês verem o resultado dos chumbos estrela de prata. Então lembrando, vai lá, entra no site da CO2 Brasil, adquire o seu pacote com chumbinho, tá? Se você comprar 2 pacotes, você vai receber o frete grátis e 2 números para concorrer, tá bom? Precisamos vender no mínimo 100 kg de chumbo ou 100 pacotes, tá? Eu falo quilo porque eu me acostumei a falar quilo porque eles mandaram tanto chumbo aqui para mim que vou lá fazer para vocês, para eu achar que era em quilo. É 900 gramas que dá mais ou menos mil chumbinhos de 1 grama, que é 0.9 e também dá 1.125 no 0.8, tá bom? Então se você tem uma arma forte, uma PCP, pegue o de 0.9, que tem um pouquinho mais de peso. Se você tem uma carabina de mola, pegue o 0.8. Lembrando que os chumbos Estrela de Prata tem também caixinhas com 100 e 125 unidades, tá bom? São destinados a lojistas. Então se você é lojista da sua região, da sua cidade e deseja também adquirir esses chumbos em caixinhas pequenas, né? Você pode entrar em contato com a gente que a gente passa todos os dados para vocês também, para a lojista. É claro que o lojista não vai comprar só uma caixa, ele vai comprar mais de uma caixa, né? São caixas com 12 caixinhas. Então entra em contato com a gente que a gente passa todas as informações para quem quiser vender esse chumbo na sua cidade ou mesmo vender no mercado livre, online, que com grande quantidade o preço cai mesmo, tá? Então estamos aqui com essa promoção vendendo para vocês, que são nossos clientes finais e vocês pediram isso para a gente. Muitos clientes entram em contato comigo e falam Cléber, me indicam um chumbo barato que eu possa atirar à vontade sem me preocupar com custo. E está aqui um chumbo barato, bom, tá? Que você vai ter sim os seus tiros, a sua diversão no final de semana. Serve também para abate aos pequenos animais. E vou falar uma coisa para vocês. O de ponto 8, quando você atira ele, ele tem uma expansão tão bacana nas latinhas d'água, literalmente ele explode as latinhas d'água e ele tem uma deformação muito bacana que depois a gente vai mostrar com o tempo em nossos vídeos, tá? Jóia? Então pessoal, muito obrigado e se você deseja participar dessa promoção, vai lá porque vale a pena. É muito chumbo pelo valor, é muito chumbo. E se você pegar as duas caixinhas, você vai pegar frete grátis e vai ter dois cupons aí para concorrer a uma PCP nossa. Então não deixa de ir lá e fazer sua compra porque é muito bacana esses chumbinhos. Muito obrigado pessoal e até a próxima. Valeu! Tchau!